Telescópio, apoio cultural, Bolsa Creto, sistema construtivo para a obra de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. WGB Seguros, esta segurança você não pode dispensar. Olá, boa tarde. Começando mais um Telescópio aqui na sua TVI, pelo canal 99 Analógico, pelo 8 Digital. E depois você confere o programa pelo YouTube. TV Itapê 2 é o nosso canal do YouTube. E à noite temos a reprise, às 23 horas e 30 minutos, tem a reprise aqui do programa Telescópio. Hoje, dia 30 de janeiro de 2017, agora são 12 horas e 31 minutos. E você pode começar a ligar para a gente aqui. O telefone já está à sua disposição da nossa Central de Atendimento ao Telespectador, que é o 3527-8099. 3527-8099. Ou por WhatsApp, 997-840-955. 997-840-955. Você pode acessar também o nosso site, tvitapê.com.br. Tem notícias lá de Itapetininga. Também tem Vagas Pate. Você que está procurando emprego, você entra lá e está toda a relação da Vagas Pate. Posto de Atendimento ao Trabalhador aqui de Itapetininga. Bom, hoje é segunda-feira, começando a semana. Vamos falar aqui de um empreendimento aí que está se tornando bastante corriqueiro aí na nossa cidade. E também vamos falar sobre o supermercado lá da Vila Belo Horizonte, que é o supermercado Tanacas. Vamos saber certinho mais ou menos como é que funciona aí, que tem serviço de Marmitex lá e também o supermercado. E o proprietário está presente aqui, o Leonardo Vende Tanaca, empresário. Muito obrigado pela presença aqui no telescópio. Muito obrigado. Bom dia. E também aqui, Fernando Henrique de Oliveira, ele que é o chefe de cozinha lá do supermercado também. E também vai falar sobre o buffet, sobre as festas, confraternização, que ele faz lá como chefe. Boa tarde, bem-vindo ao programa. Boa tarde. Então a gente vai para um rápido intervalo e voltamos a já, aqui com o telescópio. Eu não saio daí, o telescópio é apenas começando. Apoio Cultural Bolsa Creto Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica Plano Familiar Camargo Tradição, Seriedade e Respeito WGB Seguros Esta segurança você não pode dispensar Estamos de volta aqui com o telescópio, na sua TVI, pelo canal 99 Analógico 8 Digital. Nosso telefone é 35278099, 35278099 e o nosso WhatsApp é o 997840955. Pode mandar suas perguntas, sugestões, críticas também, aqui, que a nossa central de atendimento ao telespectador irá atendê-lo. WGB Seguros Esta é a segurança, você não pode dispensar Bolsa Creto Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica E Plano Familiar Camargo Tradição, Seriedade e Respeito Essas são as empresas que apoiam culturalmente aqui o programa Telescópio Bom, rapidamente eu vou passar o que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo com as notícias Logicamente que a notícia aí mais divulgada nesse momento é a prisão do Ike Batista Ike Batista chega ao Rio de Janeiro e é preso pela Polícia Federal, aqui segundo o site UOL O avião que trouxe o empresário Ike Batista pousou no aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro, por volta das 9h50 dessa segunda-feira Ike deixou o aeroporto John Frederick Kennedy em Nova Iorque, após 0h45, no horário de Brasília, no voo da American Lines E ele já está aqui no Brasil, já foi preso e agora vai ter toda a investigação aí, vai ter aí, não sei se ele vai fazer a delação premiada E tem uma informação também que, vamos ver, o segundo informações, o Ike não tem nível superior Então ele não pode ficar em outro tipo de prisão, tem prisão para quem é, tem nível superior E os outros que é um outro tipo de prisão, vamos ver como é que vai ficar essa história também aí Quem diria um dos homens mais ricos do mundo, ele queria ser o mais rico do mundo, bilionário, Ike Batista, preso E também está tendo nos Estados Unidos, o ONU diz que veto de Trump a imigrantes é ilegal e mesquinho Trump já no começo do ano, no começo já da sua gestão, causando muita polêmica Inclusive com notícias de construção de muro, lá para dividir com o México Então vai ter muita água para rolar aí em relação ao Trump E tem uma outra aqui, a última do Romário, que o pessoal aí está achando aí bastante estranho Com estranheza aí a magreza dele, né? É intervenção polêmica, é antiético cobrar por cirurgia, como a Romário fez Mas ele pagou, ok? Site UOL, se quiser mais informações, se acessa lá, o site UOL, ok? Então notícias aí do Brasil e também de outros países Bom, vamos falar agora, vamos conversar com Fernando Henrique de Oliveira Ele que é chefe de cozinha E o Leonardo vem de Tanaka, empresário, proprietário do supermercado Tanaka Primeira pergunta para o Leonardo Leonardo, quantos anos que existe lá o supermercado Tanaka na Vila Belo Horizonte? 9 anos lá, vou apertar 10 anos esse ano 10 anos já E como que surgiu a ideia de vocês construir o supermercado Entrar para esse ramo aí, alimentício? No início, começamos como padaria O espaço era suficiente para a padaria Foi aumentando o espaço e começamos a colocar mercearia também E agora o espaço que tem, a gente colocou o supermercado E hoje tem o supermercado com a padaria, com açougue É um supermercado completo, não é isso? Sim Lá na Belo Horizonte? Na Belo Horizonte, não E assim, os bairros, como que a gente tem percebido Eles estão tendo vida própria Se você vai, por exemplo, num bairro na Belo Horizonte Tem o supermercado, tem o açougue, farmácia Os bairros, as cidades, se desenvolveram bastante Você percebeu isso nesses anos? Sim Então, a maioria consegue fazer todas as suas compras na própria bairro Então, deslocando menos Fazer as pequenas compras Entendi E o Fernando, que trabalha junto lá, como chefe de cozinha Muito obrigado mais uma vez Fernando, há quanto tempo já que você é chefe de cozinha? Eu já trabalho como chefe de cozinha Já está indo para uns 20 anos Trabalho em Serrama E ao chegar no mercado com o Tanaka, trabalhando com ele A gente teve a ideia de colocar junto no mercado a Marmitex Certo E conta um pouco para a gente aí Qual foi o primeiro restaurante aí que você trabalhou na cidade Como chefe de cozinha ou mesmo como cozinheiro? Como cozinheiro, o primeiro restaurante que eu trabalhei foi no Sacizinho Na época, em 97 Famoso Sacizinho Famoso Sacizinho Trabalhei durante 6 anos lá Ali perto do Hospital Regional? Não, eu trabalhei naquele restaurante, na lanchoneta ali na Virgílio Ah, na Virgílio, em 97 Você pegou uma fase ali, uma fase Foi o auge ali da Virgílio Ali também do Sacizinho Que foi Em 97, 98 Que fervia ali, meu Em 97, 98 Foi uma fase que todo o pessoal se reunia ali na Virgílio, né? Aquela época ali se falava em balada, assim Era Sacizinho O pessoal ia tudo para lá Inclusive tinha aquele show por metro Famoso show por metro lá Que o Carlão fazia, né? O Carlão apresentava lá o show por metro Tinha música ao vivo Era muito bom ali na época E lá você trabalhava na cozinha do Sacizinho? Na cozinha, na época eu trabalhava ali como chapeiro Comecei ali na cozinha como chapeiro Fazer porção E ali que eu fui gostando da cozinha E fui me aperfeiçoando E fiz curso para chegar a ser o chefe de cozinha Inclusive eu lembro que tinha lanches bons ali, né? Tinha um x-frango ali Que era... Tinha ali, era muito famoso o lanche ali Fazia os lanches, tinha o frango desfiado O lombinho com molho tarte Era bem conhecido ali O suco ali na época a gente não fazia Só usava fruta natural Então naquela época ali era a referência Sim O choperia Sacizinho ali Era a referência nessa parte E ficou por muitos anos ali, né? O Sacizinho Até que chegou o ponto que o movimento foi se diluindo pela cidade mesmo Foi se deslocando, né? Mas ali o Sacizinho, que eu me lembro Eu acho que pelo menos uns 25 a 30 anos eles ficaram ali Foi bastante tempo Ficaram um bom tempo Foi uma das primeiras lanchonetes aí da Virgílio, né? Tinha encontro com a moçada Tinha o Zocar? Zocar, Zocar e Sacizinho É, depois... Antigo, Zocar Depois passou o Sacizinho Era um bom tempo, né? Um bom tempo E daí depois você foi para outros estabelecimentos? Isso, daí eu fui trabalhar na Barão Conhecido a Barão também A Barão também, tradicional aqui Isso, ali que eu passei para a cozinha Daí que fui me aperfeiçoando e passei a trabalhar como chefe de cozinha Eu lembro que você fazia ali as massas que tinha acho que as quintas-feiras? Todas as quintas Tinha ali a massa show, que a gente chamava Era muito bom O pessoal escolhia na hora a massa ali A gente ficava ali no meio do salão, assim, do restaurante E fazia ali na frente do cliente ali Foi novidade, a gente foi o primeiro a começar com isso aqui na cidade Ali no Barão E massa, por exemplo Tem todo o preparo, o molho Para fazer uma massa aí Não é tão simples como se pensa, né? Não, não é tão simples Tem todo um certo preparo Ali a massa a gente faz ela caseira mesmo Eu gosto de trabalhar com a massa que eu mesmo faço Os molhos com tomate, tudo feito Nada assim comprado com conservante Tudo natural Porque o molho mesmo de tomate é um outro sabor, né? E se compara? É, se compara com o sabor É, feito assim pela gente naturalmente É bem diferente do que aquele que você compra Bem mais saboroso E para a saúde também é muito mais benéfico, né? É mais benéfico para a saúde, sim Porque não vai conservante, né? Se não vai conservante, você controla ali no sal Então não tem aquela adição de sal, de conservante E é muito bom Na Itália eles só fazem molho assim caseiro Lá eles não se compram sal assim de chachê Aquele molho de chachê que a gente compra é bem diferente E o molho, tem vários tipos de molho que pode ser feito De várias formas? Ou tem um que você acha que é o ideal? Não, tem várias formas Aí vai do gosto, né? Da pessoa Tem o molho branco, que é muito bom Ele é feito à base de leite, farinha O molho vermelho, que é o tomate Aí juntando os dois tem o molho rosê Que fica muito bom também Tem vários tipos de molho São diversas variedades Uma vez eu vi um cozinheiro, uma receita assim Que é no molho só o tomate mesmo Mas é bom por um pouco de água também? Ou pode ser feito só com o tomate? E depois espalhar numa pizza, por exemplo? Pode, pode ser feito só com o tomate Mas devem muito tomate também, não vai? Vai bastante tomate Você faz só com o tomate Tem gente que prefere assim Eu particularmente prefiro também Você bate só o tomate e põe sobre a pizza, sobre o macarrão Fica bem natural e bem saudável Porque tomate já vem com bastante água também, né? Vem, tomate ele é bastante líquido Ele fica fácil de você fazer Ele é bastante assim, digamos Ele tem bastante água E como você vê o crescimento aí na cidade? Também em pizzarias, tem muita pizzaria Mas também agora dos hambúrgueres aí Os hambúrgueres Tem crescido bastante Como você vê? Tem crescido, está bastante em alta Nessas hamburgarias que estão fazendo aí Que são os hambúrgueres caseiros que estão fazendo Na época não tinha, né? Era só hambúrguer mesmo industrializado Agora que... Isso, na época era industrializado Não tinha ainda Quer dizer, não estava em moda Que nem essas hambúrguerias Que nem tem agora E você faz também hambúrguer? Fazer, eu faço hambúrguer sim Mas daí você faz junto com a comida Ou daí a parte? Ou pode também servir junto? Não, pode ser servir em combina Você faz um hambúrguer caseiro aí Põe um tomate, um queijo Você põe no forno para derreter Fica bom sem você servir com comida E qual carne que é indicada para fazer hambúrguer? Olha, eu particularmente Eu gosto de fazer com a fraldinha A fraldinha é uma carne muito saborosa E ela não é tão seca Então ela dá um hambúrguer ótimo É o que mais sai mesmo, né? A fraldinha A fraldinha é uma carne bem saborosa Ô, Tanaka E quando que você entrou no mercado aí de marmita? Quando começou? Marmita foi no ano passado Que começamos a fazer um estudo E começamos no ano passado já E esse estudo foi baseado no que? Assim que vocês perceberam aí Dessa carência aí de marmita Como é que foi? É uma necessidade no bairro também, né? Mas estamos atendendo outros bairros também Mas a gente percebeu a necessidade de fazer Para atender os clientes nossos E como que funciona? Vocês servem a marmita mensal? Diário também? Semanal? Como que é? Tem os dois tipos Tem o mensal Que pega em uma marmita maior E tem os diários que pega no marmitex mesmo E como é que está a procura de mensal e diário? Tenta ter o bastante mensal? A grande maioria hoje ainda é Dos nossos clientes ainda é As diárias Marmitex diárias Que sem se comprometer no mês todo, né? É porque hoje em dia também Com a correria não sabe se vai a tempo de almoçar Tem vezes que nem dá tempo de almoçar, né? Então acho que compensa mais o diário mesmo Para as pessoas, né? É mais rápido, né? Mais prato As vezes a gente sai de serviço Tem pouco tempo de almoço Ela já pega uma marmita Come ali e pronto É bem mais rápido E como que funciona? É lá no supermercado mesmo, né? Depois a gente vai passar umas imagens aqui Depois do intervalo Eu trouxe aqui Mas depois do intervalo Como é que funciona? A pessoa vai ter o supermercado lá Já pede marmitex? Sim Algumas pessoas já pedem adiantado Pelo telefone, pelo WhatsApp Pede para deixar separado Algumas pessoas vão diretamente no balcão Algumas pessoas pedem para entregar Também Hoje você é sua folga Segunda-feira Hoje é minha folga Mas tem um outro lá Cozinheiro fazendo? Tem, tem outro cozinheiro Que a gente treinou Para ficar lá no dia Para ficar na segunda-feira Na segunda-feira Você trabalha de terça a sábado? Eu trabalho de terça a domingo A domingo também se serve, né? De terça a domingo Servir a domingo também O pessoal também não tem muito mais costume De fazer na casa, né? Você só quer descansar Quer descansar Já leva prontinho Come E fica muito bom para a pessoa E assim Como é que funciona? Você eslabora o cardápio Já na semana? Ou você vai lá Não, eu quero fazer isso Como que funciona? Não, é no dia Eu chego Hoje eu escolho lá o cardápio E faço A gente procura sempre Variar bastante, né? Porque o público de marmita Geralmente se começar a repetir Ele enjoa Então a gente varia bastante o cardápio Tempero bem variado E faz de tudo que é tipo Feijoada, peixe Feijoada, peixe Frango Frango Dobradinha A gente faz de tudo Dobradinha também O pessoal pede bastante Esses pratos diferentes Eles gostam bastante E o mercado De marmitas Devido a correria Do dia a dia Cresceu bastante também O mercado é promissor Promissor o mercado Vem crescendo bastante E a gente vendo isso Apostamos nessas marmitas Cresce bem E você sentiu Que deu certo mesmo Fazer o Marmitex Lá, Atalaca? Sim Já deu Em poucos meses Já a gente vê Um resultado muito bom A gente atingiu Os objetivos Os objetivos E pretende continuar aí Sim E vocês também fazem Buffet, né? Para festas aí Ou jantares Almoços, né? Como é que funciona? Faz Tem trabalho Com a parte de buffet Jantar Casamento Aniversário Com fraternização Alguma reunião A gente trabalha Tudo Se tem também Tem A gente trabalha Com aquele Massa Show Que fala As continuam fazendo O Massa Show Continuam fazendo Agora em parceria Com o Tanaka Sempre a gente faz Em eventos É um jeito Bem diferente De trabalhar O pessoal gosta Bastante É impedido muito E massa Qual geralmente Você costuma fazer? Esse Massa Show Na verdade Ele vai vários tipos De massa Tem uns quatro tipos Ele vai o espaguete O talharinho O pene Daí tem os ingredientes Bagel, calabresa Camarão Cruz do mar A pessoa escolhe O jeito que quer O molho E é feito na hora E a massa Ela combina também Com uma carne Ou fica muito pesado Combina Combina também Com uma carne Uma carne grelhada Combina bem Macarrão alho e óleo Fica bom com a carne Olha eu particularmente Mas tem muita gente Que faz isso Mistura a massa Com arroz Eu já não gosto muito Mas também tem gente Que não liga Não tem gente Que não liga E é coisa assim Pessoal Tem gente que gosta Tem gente que até pede Até pede É uma macarronada Com arroz Já teve caso E viria até com feijão Por não fazer A gente faz Arroz, feijão Arroz, feijão E macarrão Depende do gosto mesmo Depende do gosto Essa é É uma coisa muito pessoal E para acompanhar a massa Pode ser vinho Pode ser Vinhozinho Vinhozinho Quem bebe Toma vinhozinho Tem gente que também Toma com cerveja Mas não é delicado Não Não é Não sei se combina Não sei Mas não é muito bom É mais com vinho mesmo A pessoa gosta de tomar Ou com suco Com suco O fio também não é Também muito indicado Não é muito indicado É que a massa pesa bastante Pesa bastante Não faz muito bem Mas tá bom Vamos chamar o intervalo E depois eu vou colocar as imagens Você fazendo a massa A massa não Fazendo o prato Lá no Tanaka Tinha massa também Inclusive tinha massa Tinha lasanha Que você fez lá Tinha lasanha Mas te volta já já Não sai daí Programa Telescópio Apoio Cultural Bolsa Creto Sistema construtivo Para a obra de engenharia Hidrogeotécnica Plano Familiar Camargo Tradição, seriedade e respeito WGB Seguros Esta segurança você não pode dispensar Estamos de volta aqui Com o Telescópio Na sua TVI Pelo canal 99 Analógico 8 Digital TVI é a TV que fala a língua E mostra a imagem de Itapê A televisão que conta A nossa história A história de Itapetininga Telefone nosso aqui 35278099 35278099 Ou WhatsApp 997840955 No Youtube você acessa lá O canal TVI Itapê 2 Ok? As empresas que apoiam Culturalmente aqui O nosso programa São WGB Seguros Esta segurança Você não pode dispensar Bolsa Creto Sistema construtivo Para obras Engenharia Hidrogeotécnica E plano familiar Camargo Tradição Seriedade E respeito Agora são 12 horas e 58 minutos Vou mostrar para vocês aqui Correio de Itapetininga Que está nas bancas Nas padarias Em outras repartições também Nos supermercados Inclusive Se encontra aí Correio de Itapetininga E a manchete principal É Prefeitura confirma Carnaval Mas reduz verbas Para blocos Nesta semana A Prefeitura Confirmou A realização Do carnaval Em Itapetininga E decidiu Reduzir as verbas Para blocos E escolas E samba De acordo Com o secretário De cultura e turismo Roberto Soares Hungria Neto Os valores ainda Estão sendo discutidos Mas ele garante Que haverá Uma queda Considerável Aqui na verba De carnaval Mas vai ter carnaval Aqui em Itapê Festa do milho Que já está acontecendo lá Espera 30 mil pessoas Festa do milho Na paróquia São Roque A festa São Paulo Apóstolo Acabou ontem A gente fez um programa Zap Itapê lá Sexta-feira vai estar no ar Às 10h30 da noite Programa lá De São Paulo Apóstolo Na festa De São Paulo Apóstolo Tradicional Festa aqui também Em Itapetininga Correio de Itapetininga Abraço o pessoal lá Pro Dilon Pro Everton Pro proprietário Jorge Toda a turma lá Ok Bom Estou conversando aqui hoje Com o chefe de cozinha Fernando Henrique de Oliveira E Leonardo Vende Tanaka Empresário lá Do supermercado Tanaka Fernando Cresceu bastante também O mercado De chefes de cozinha Antigamente A gente não tinha muito Esse negócio de chefes de cozinha Era um negócio mais restrito Aos grandes restaurantes Agora não né Ampliou bastante esse mercado Ampliou bastante O mercado de chefes de cozinha Vem crescendo muito no Brasil Na verdade Está até em moda Chefes de cozinha Bastante gente Estão procurando Principalmente cursos Principalmente homens Se procurando muito O chefe de cozinha Agora o chefe Tudo na vida Né Uma profissão que você exerce Você tem que ter o dom É muito importante isso Mas Como chefe Dá pra aprender também? Ou a pessoa Tem que estar no sangue? Aprende Hoje tem faculdades Que ensinam a pessoa Mas Eu acho que Vem assim De uma coisa Que vem de berço mesmo A gente tem que estar No dom da gente Gostar de mexer com a cozinha Eu comecei a mexer com a cozinha Desde criança Sua família já Cozinhava ou não? Cozinhava Meus avós cozinhavam Meu pai Gostava mexendo Não se formaram assim Chefe de cozinha Mas sempre gostava Em casa Sempre cozinhar Então é uma coisa Que vem da pessoa Tem que gostar muito Do que faz Esses programas aí Também está muita evidência Masterchef Masterchef E você se inscreveu até? Tinha se inscrevi Quer participar lá Quer participar Vamos ver se a gente consegue Não mostrar nosso trabalho Lá Divulgar nossa cidade Lá No Masterchef Seria bom E foi um programa Que cresceu bastante E faz muito sucesso Na televisão Cresceu Está bem alta Tem bastante público Que gosta de assistir Cresceu muito Esse programa Masterchef Acho que quase todas As emissoras estão passando Isso Envolvendo chefes de cozinha Cozinha está em alta Batalha da cozinha Está em alta Bastante Interessante Na cozinha Tem para todos os rostos Inclusive cozinhas Veganas Vegetarianas Também tem esse lado Também tem esse lado Tem esse lado Todos os gostos Cozinha vegetariana Frutos do mar É bastante pedido Pessoa que não gosta de uma carne Tem carne vermelha Carne de frango Peixes Tem bastante diversidade Doces Dá para fazer muito Assim na cozinha Mas o prato Mas o prato que você mais gosta De fazer é massa Ou não Ou relativo Relativo Eu gosto Que envolve cozinha Eu gosto de fazer Mexer com receita Com cozinha Com fogão Qualquer tipo de coisa Eu gosto de preparar Gosto de fazer E a internet também Ajuda muito hoje em dia Ajuda A internet Ajuda bem a gente Divulgar o trabalho da gente Inclusive eu faço Os pratos Põe na internet O pessoal gosta Comenta Você põe na internet No seu face Põe no meu face Qual que é o seu face Fernando Henrique Eu ponho lá as receitas As comidas que eu faço O pessoal acompanha Gosta Comenta Bastante O meu sangue O público gosta Bastante disso E para contratar aí A Marmitex do Tanaka Também O buffet Como é que faz O telefone Pode ser pelo face Também Como é que é Pode ser pelo face Ou pelo whatsapp Ou Indo no próprio Supermercado do Tanaka Qual o telefone Do whatsapp Qual o número O whatsapp é 996-49-9709 99 996-49-9709 Quem quiser entrar em contato agora Tem lá Comida à disposição Tem Agora entra em contato E o endereço lá É Belo Horizonte O bairro Qual o endereço É Vicente Rodrigues Furtado 971 Vila Belo Horizonte Bom, temos imagens agora aí Que a gente fez lá A gente vai passando Estão comentando aí A fachada Tem estacionamento próprio Né Tanaka Sim A pessoa pode ir lá com seu carro Pode estacionar lá E olha Tem a placa Da Marmitex Marmitex E vocês usam Tá com fome É no Tanaka E aos poucos você foi O pessoal ir lá no caixa E você entrou quando lá mesmo Fernando? Eu tô com o Tanaka ali Já faz 5 anos 5 anos já 5 anos já Você trabalhava antes Na parte do açougue? Trabalhava na parte do açougue Aí passamos pra parte da cozinha Entendi E o movimento lá É constante Sim Também tem A parte de hortifruti Hortifruti Açougue E também o açougue Tem todo também O cuidado Né Tanaka O corte também Né Pro cliente Tudo isso Né Sim Dependendo do cliente Já faz uns cortes Especiais A carninha A carne em si Né Ela tem todo um cuidado especial A carne tem que ser bem fresca Bem vermelha A parte de brinquedos Né Quantos funcionários Mais ou menos Se emprega lá hoje No Tanaka? 10 10 a 12 pessoas 10 a 12 pessoas São 12 pessoas Empregadas lá Né No Doze pessoas No Tanaka Mais uma vez aí No Miami Tex Aí já Comida que você pode Explicar melhor Pra gente Aí você fez o que Nesse dia? Tem a massa Esse foi feito Lasanha Foi feito Nesse dia também Fizemos ali Um picadinho De fraldinha Cebolado Como eu disse É uma carne muito boa Bem gostosa Picadinho de fraldinha Cebolado Picadinho de fraldinha Cebolado O pessoal pede bastante Farofa Sempre tem que ter O povo gosta De dar uma farofinha Uma salada de tomate Dá uma saladinha ali Pra acompanhar Vai bem Né É E marmiteque serve É Tamanho É médio É pequeno É médio É grande É isso? Nós trabalhamos Com a média E com a pequena Média e pequena Média e pequena Uma média De quantas pessoas Mais ou menos? É pra uma pessoa Mas tem gente Chega a comer Até com duas Depende da pessoa Depende da pessoa Mas é bastante Pra comer uma marmita média Lá A pessoa tem que comer Bem mesmo Se tiver uma outra pessoa Que não coma muito Dá tranquilamente Dá tranquilamente Duas pessoas Tranquilo E também Fora os funcionários Que tem Tem os funcionários Que Os motoboys Daí É terceirizado? Geralmente A gente Combina Com a base Que tem Logo Do lado Do mercado Aí eles Façam A entrega Em parceria Olha o Fernando Lá já fazendo Já A sua Cozinha Preparando Aí você colocou Um Como é que fala? Frambô, né? Frambô Frambô Eu gosto muito Com conhaque Com conhaque Dá um sabor Diferente Na comida Frambado Só que tem A qualidade certa Também Pra não Tem muito Conhaque Também Ah sim Tem a quantidade Certa A gente põe pouco Pra não Não pegar o gosto Do álcool Mas muda bem E esse bolado Fica gostoso Não é? Fica gostoso E tem auxiliar Junto lá com você Que dá uma força? Tem Tem uma moça Que trabalha comigo Que me ajuda lá Você quer mandar um abraço Pra eles Fica à vontade Um abraço Pessoal Que me ajuda Eles Tomam Parte da salada Da limpeza Elas que cuidam Você que comanda Ali daí Eu que comando Ali o cardápio O prato que vai sair Tudo eu que comando E essa época De janeiro Já tem bastante Pessoas que já Contratam o serviço De vocês? Tem bastante A gente está Com a agenda Graças a Deus Bem cheia Inclusive sábado Já foi feita Uma festa De aniversário A gente tem já Agendado pra Fevereiro Maio Abril Entendi Olha lá a carne Ela faz horas Dando fome já A gente tem horas E já dá fome 13 horas e 7 minutos Mas isso aí Obrigado aí João Pelas imagens Bom Quero agradecer demais Vocês pela participação Aqui Muito obrigado mesmo Eu quero que vocês Passam o telefone De contato de novo Pra quem quiser Contratar o serviço De vocês aí Ou ir ao mercado Fique à vontade Pode passar o Facebook Facebook pode passar Facebook está Com o Fernando Henrique Você pode entrar No meu Face ali Ali você entra em contato Tem as fotos Tem a divulgação Do nosso trabalho Entra em contato Que a gente vai estar Fazendo um serviço bom Para vocês E o supermercado Tanaca Também está no Facebook Sim Você entrar lá No supermercado Tanaca Tem na página também E o telefone lá Pra encomendar a marmita Qual que é? É 996-49-9709 O WhatsApp E o fixo é 3275-3636 Ok Muito obrigado Eu que agradeço Cada vez cresça mais O serviço de vocês E a gente É uma forma De empreendedorismo Também E seguir outros caminhos Importante Ainda mais nessa época De crise Que as pessoas Vão procurando Outras alternativas Vão procurando A gente está aí Para crescer No ramo disso aí Isso aí Muitíssimo obrigado Uma ótima semana Obrigado Eu que agradeço Conversei aqui Muito obrigado Conversei aqui com o Fernando Henrique de Oliveira Ele que é chefe de cozinha E com o Leonardo Vende Tanaca Ele que é empresário lá do supermercado Tanaca Uma ótima tarde Sucesso Obrigado De volta já já No telescópio Não sai daí Apoio cultural Bolsa Creto Sistema construtivo Para a obra de engenharia hidrogeotécnica Plano familiar Camargo Tradição, seriedade e respeito WGB Seguros Esta segurança você não pode dispensar Telescópio está de volta Na sua TVI Pelo canal 99 analógico 8 digital Telefone nosso aqui 35 27 80 99 E o WhatsApp é o 99 7 8 4 0 9 5 5 Plano familiar Camargo Tradição, seriedade e respeito Plano familiar Camargo Também apoia culturalmente aqui O programa Telescópio A hora que tiver aí o bituário de hoje João A gente já mostra aí para os nossos telespectadores Ok Lembrando que você pode acessar também A nossa página Eu vou falar aqui TVitap.com.br Vamos lá então Faleceu Marina de Oliveira Pires Breno Miguel Correia Nogueira Orestes do Santo Silvério Marina de Oliveira Pires Breno Miguel Correia Nogueira E Orestes do Santo Silvério O site lá do Plano Camargo Para maiores informações Para mais informações Melhor dizendo É o www.planocamargo.com.br Telefone é 3275-7446 Nossas condolências aqui Pesares para todos os familiares Vamos falar agora de esporte Vamos falar aqui sobre o tri Atletismo, é isso? Triatlo 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 Com o Paulo Henrique Vieira Martins Triatleta Muito obrigado aqui pela presença Paulo Henrique Boa tarde Eu que agradeço o convite da TVI Do Telescópio do seu Fábio por a gente estar conversando um pouco Sobre esse esporte tão fascinante Bom, como tudo começou aí Para você em relação ao triatleta? Olha, foi bastante... As coisas foram acontecendo assim Eu morava em São Paulo Desde 2006 E há bastante tempo eu já queria voltar a nadar Praticar natação E foi quando eu voltei em Tapitininga em 2014 Comecei a pedalar um pouco Em outubro eu voltei a nadar Parei de fumar Ah, você fumava, você fazia o esporte e fumava? Não, eu sou ex-fumante Certo Eu tinha como meta parar de fumar quando eu voltasse a nadar Que era um esporte que eu praticava quando criança, em competições Sempre tive essa ligação na primeira adolescência com o esporte E em São Paulo não dava Por tempo Por N fatores que me impediam de praticar Um esporte tão fenomenal que é a natação também E eu estabeleci como meta que eu pararia de fumar Assim que eu entrasse em uma piscina novamente E foi o que aconteceu em outubro de 2014 Foi então que As coisas foram acontecendo Eu já estava pedalando um pouco Em janeiro comecei algumas corridas de rua 2015 foi o ano de alguns pedais de longa distância Onde a gente fez Onde nós fizemos Algumas provas de 200, 300, 400 quilômetros de ciclismo E eu resolvi juntar as três modalidades E virou uma paixão Virou uma paixão O triatlo, desde a época da Grécia Já existia esse termo, o triatlo Com três modalidades Sim, sim Os gregos antigos Eles utilizavam da mistura de modalidades Para a prática marcial Seria parte marcial Futuramente passou a fazer parte Exatamente Explica pra gente como é que funciona Então O triatlo consiste em três modalidades Na verdade A gente costuma falar que Não são três esportes Mas um esporte com três modalidades Onde temos que nadar Pedalar e correr Em sequência Nessa mesma ordem Natação Ciclismo e corrida E com transições rápidas Com intervalos curtos Entre uma modalidade e outra Sendo a prova Ela consiste na prática das três modalidades No menor tempo possível Agora assistindo pela televisão A gente vê Nossa senhora Olha Tem que ter um preparo ali Porque é uma sobrecarga Tremenda mesmo É uma sobrecarga E O triatlo Ele é apaixonante Geralmente Quem começa A gente brinca Que foi picado Pelo Pelo bichinho do triatlo Que vira uma paixão E a gente tem desde As pessoas que fazem Pela busca de qualidade de vida Que praticam Essas três modalidades Pelo prazer Pela diversão Até quem Deseja ir um pouco além E se tornar um pouco mais competitivo Dentro da Dentro da modalidade Exige sim Uma carga de treinos Relativamente alta Tanto pra quem Tá ali pela diversão Mas é uma coisa que Acaba se atrelando A um estilo de vida Porque a pessoa Ela deve Primeiro de tudo Ela tem que se moldar O que ela quer Eu acredito muito Que tudo que a gente deseja Na vida A gente tem que Estar disposto A se reformular A se analisar Pra poder Alcançar Os nossos objetivos E no triatlo Não é diferente A gente necessita De Fazer Coisas Que Fogem um pouco Da normalidade Do dia a dia Da maioria das pessoas Por exemplo Acordar cedo Em feriado Acordar cedo No final de semana Às vezes treinos Que começam cedo Vão acabar à noite Mas tudo depende Do grau De preparação Da pessoa E dos objetivos Vocês nadam muito Em mar Sim Já teve algum Problema Relacionado ao mar Assim Algum evento Vocês nadaram E o mar estava agitado Pode acontecer isso também Sim Pode acontecer Chega a ser perigoso Sempre é perigoso Sempre Sempre Hoje na piscina Me perguntaram sobre isso Falar Mas você não tem medo De ir na do mar Não é perigoso Falei Viver é perigoso A gente não sabe Puxa vida Eu estou andando na rua Posso tropeçar Posso ser atropelada A gente Nós vivemos Com o risco Mas Na situação Da água aberta Em questão A gente trabalha Como Fala como Águas abertas Competições de águas abertas Treinamento em águas abertas Que envolve Mar, oceano Lagoa Represas Nós estamos lidando Com uma Adversidade Incontrolável Que é a da natureza A natureza Ela tem uma força Sobre-humana Nós sabemos isso A partir do momento Que nós pensamos Em iniciar um treinamento Uma competição Dessa A gente tem que respeitar A natureza E sim Existe a possibilidade Do mar estar agitado Já participei De algumas provas Desse tipo Tem umas fotos Inclusive Isso é foto? Sim Isso é uma foto Da represa de um amigo Do Gustavo Um abraço Você treina em represas Em piscina Em represa Piscina A maior parte do treino É em piscina Por causa da logística Certo Porque a natação É uma modalidade Que exige muita técnica Muita paciência Muita determinação Porque é muito detalhe Ela Acho que a parte No meu ponto de vista É a modalidade Mais técnica Do triatlon Que exige mais atenção Em detalhes E todo o sistema respiratório Cárdio Todo o sistema cárdio Todo o sistema respiratório A questão De como trabalhar A força Dentro do cardio Às vezes não adianta Nós sermos fortes Sem um cardio respiratório preparado Ou seja E o triatlon Ele acaba trabalhando Tudo isso também Como estamos falando Na natação A gente acaba sendo forte E resistente Preparando Artérias Tudo Para a gente poder Encarar a vida De uma maneira geral Todos os estresses Acabam sendo mais fáceis E a natação Sempre comentam mesmo Que é o esporte completo Sim É Do meu ponto de vista Eu não sou profissional Da área Apesar de eu encarar o triatlon Como um trabalho Hoje A natação Ela acaba sendo Completa Dentro do que eu Escuto Do que eu leio Em algumas Em alguns locais Algumas fontes Fidedignas Que é um esporte Que tem um impacto Muito baixo Ela trabalha Digamos que 100% Da musculatura Ela Ela trabalha Tanto a força Quanto o cardio E acaba sendo Por isso Completa E com um risco Pequeno de lesões E pessoalmente Eu digo Que a natação Ela é fenomenal Eu estava pensando Nisso hoje A partir do momento Que a gente entra Na água É um mundo paralelo Acaba se tornando Um mundo paralelo Porque a gente Perde um pouco O contato com o mundo externo E tem muito aquela coisa Que se remete A maternidade A maternidade Tem muito isso também Um colimento Inclusive Exatamente A questão da segurança E o medo Também do medo De estarmos lidando Com um ambiente Que não é o nosso natural A água A água Ela é uma Ela tem um Quezinho Até um pouco místico E muitíssimo A água Na Bíblia Se for ver bem Nas histórias De passagens Bíblicas De Cristo A água é importantíssima Sim Ela está presente A água é vida Exatamente 75% do corpo É água E ela está presente Em todas as religiões Se a gente for ver E assim A partir do momento Eu Paulo Henrique A partir do momento Que eu entro na água Que a minha audição Ela se desliga Quase que totalmente Do ambiente Fora da piscina Fora do mar Fora da lagoa Eu estou em contato Comigo ali É uma experiência Fenomenal De sentir água Passando pelo corpo E você trabalhando O movimento Tentando fazê-lo O mais suave possível Claro que isso Quando a gente está Em uma parte mais relaxada Mas aí temos As questões Dos tiros Da força De atingir o extremo Da capacidade respiratória De força É bastante interessante O Bolt por exemplo Que é um fenômeno Mas ele teve também Todo um preparo Que ele também Ele De anos Que ele foi Evoluindo Mas tem uma tendência Mesmo já De ser uma Pessoa Diferenciada Sim Exatamente Inclusive Esses dias Eu estava Pensando um pouco Sobre isso também O quanto A nossa mente Moda O nosso corpo O nosso dia a dia O quanto é importante A mente O mental A questão do foco Do objetivo No que acreditamos No que queremos De nada De nada seria O Sam Bolt Com toda a estrutura Física que ele tem Se ele não tivesse O foco A mente A maturidade Que ele Possui Para atingir Os resultados Que ele alcançou Tanto que No início dele Do atletismo Falavam que ele Não tinha capacidade De ser o campeão Do 100 metros Porque ele não tinha perfil Era uma prova Que até Era uma prova Que o perfil Dos campeões Era totalmente Diferente do dele Que é um pouco Mais esguio Um pouco mais alto Ele tem 1,90m Se não me engano E ninguém pega ele Nos 100 metros Se ele prestasse atenção No que as pessoas Falavam para ele Na época Os próprios técnicos Sendo que na Jamaica O atletismo É um esporte Que lota estádios Como o futebol Vamos fazer uma relação Com o futebol no Brasil Se ele tivesse ouvido Tudo de negativo Que falaram para ele Ele não chegaria Nem a 10% Do que ele conseguiu E nessa Tantos outros exemplos Também O Michael Phelps Que tem uma estrutura física Mas eu penso Ele tem essa estrutura Mas a mente Acaba moldando o corpo Para ele conseguir O corpo ajustar Aos objetivos dele Dentro do que ele necessita O próprio Zico Parece-me Que quando ele foi Fazer teste Ele era franzino Falava assim Não vai conseguir Mas ele foi lá E se tornou um fracasso Não E vivemos Num ambiente Que é Nós somos bombardeados O tempo inteiro Por Ideias negativas Mas como vamos lidar Com isso Essa noite Antes de dormir Eu li um texto Por exemplo O exemplo da flor Que cresce Num adubo de esterco Que ela aproveita O melhor Daquele lugar Fétido Daquele Ambiente Que é usado Como adubo Que é o Desculpa O cocô E ela se torna Cheirosa Bela E eu acredito Que é assim Que devemos lidar Com as adversidades Com as negatividades Com as pessoas Que às vezes Cutucam a nossa Ferida com um pouco De força E como é que funciona Explica pra gente A modalidade Conta-se pontos O Senado Tem tantos pontos Aí depois Você clica Como é que é Não necessariamente Na verdade O triatlon Temos no triatlon Diversas distâncias Nós iniciamos Com o sprint triatlon Que algumas pessoas Chamam de short Que é a modalidade Que eu pratico Que são 750 metros De natação 20 quilômetros De ciclismo E 5 quilômetros De corrida Onde um amador Forte faz aí Dentro de uma hora Um profissional Faz em torno De 55 50 minutos E um olímpico Faz em torno Dos 48 Abaixo de 50 Chegando a 47 46 minutos Depois temos em seguida O olímpico O triatlon olímpico Que ele exige as distâncias De 1500 metros De natação 40 quilômetros De ciclismo Nossa E 10 quilômetros De corrida E logo depois Nós temos o Ironman 70.3 Que são 70.3 milhas Que são 2 quilômetros De natação Salvo engano 1,900 Alguma coisa 90 quilômetros De ciclismo E meia maratona E logo depois Ironman Que é o Supra sumo Do triatlon É o mais conhecido É onde Agitamos mais A mídia Em torno Do esporte E você também E você também Pratica o Ironman Ainda não Mas quer chegar lá Ainda não É uma meta É uma meta Longo prazo Longo prazo A ideia A ideia principal Hoje é Adquirir velocidade e força Velocidade e força Experiência E deixar A distância Vir com o tempo E com a idade E a gente Costuma falar Dentro do esporte Que as vezes É mais fácil Ir longe Do que Rápido Então a ideia É fazer muito bem Essa distância Menor do triatlon Se tornar um Ter um nível De competição alto Pra depois Ir galgando As distâncias De uma maneira Eficaz Rápida E principalmente Respeitando O organismo Porque a gente Pega o Ironman O Ironman São 4 km de natação 180 de bicicleta E 42 de corrida E É difícil Lidar com uma carga De prova Desse tipo E principalmente De treinamento Exige muito Do organismo E a maturidade Física Muscular Ela tem que estar A prova E de nada Adianta No meu ponto de vista Eu fazer uma prova Dessa um ano E outra Somente no ano seguinte Eu acredito Que tem que ser Uma coisa mais constante Ok A gente vai Uma pausa Mas voltamos Já já A conversar aqui Com o Paulo Henrique Viana Martins Triatleta Não sai daí Apoio cultural Bolsa Creta Sistema construtivo Para a obra de engenharia Hidrogeotécnica Plano familiar Camargo Tradição Seriedade E respeito WGB Seguros Esta segurança Você não pode dispensar Estamos de volta Aqui com o programa Telescópio Agora são 13 horas e 36 minutos WGB Seguros Um abraço lá para o Lineu Wilson Guto A WGB Seguros Que também apoia culturalmente Aqui o nosso programa Telescópio WGB Seguros Esta segurança Você não pode dispensar Bom, olha que tiver imagens Aí do tempo A gente já mostra Já para ver Como é que está o tempo Parece que a chuva Deu uma trégua aí Olha lá Imagens da rua Melhor dizendo Da avenida Darcy Vieira Próximo ao centro Aqui da nossa cidade Hora de bastante movimento 129 graus O tempo está quente Está ainda com nuvens Mas o tempo Deu uma melhorada Em relação a chuva Vamos ver mais Para o final da tarde Como que vai ficar Ok? Então imagens aí Da avenida Darcy Vieira Em Itapetininga Obrigado aí Ao João Estou conversando aqui Na segunda parte Com o Paulo Henrique Vieira Martins Ele que é triatleta Também você é agente Pretenciário Sim E para conciliar aí Para você É mais tranquilo Porque você trabalha 12 por 36 Sim Então nesse espaço Você consegue fazer Os É Bastante Como eu disse Eu encaro o triatlo Como trabalho Vamos supor que eu trabalho Como agente pretenciário No dia Chego do plantão E eu preciso treinar Por exemplo Ontem Era meia noite e meia Uma hora Eu estava treinando ainda E dia de folga O treinamento começa cedo E vai até Até a hora que acabar De três a cinco Sessões de treino Eu estou com uma carga Semanal de treinamentos Em torno de 40 E 60 horas De treino E você como agente Com a possibilidade De acontecer alguma coisa Isso acaba Mexendo muito Com o psicoemocional Da pessoa que trabalha Com esse tipo de situação E onde que eu acredito Que o esporte Entra como uma ferramenta De válvula de escape Certo Né Evitando doenças Que são tão comuns Nesse tipo de profissão Que é o alcoolismo Droga de que são Né Porque é um nível De estresse Muito grande Por exemplo A situação aconteceu lá No Maranhão Aconteceu no norte Mas a gente vive isso O tempo todo Todo dia Achando que vai acontecer Com a gente Não só dentro Da penitenciária Mas nas ruas mesmo E Mas eu Acredito que é necessário Que o Estado Se debruce Um pouco mais Sobre o tema Né Tentando valorizar Mais o indivíduo Agente penitenciário E assim Não é Um problema De agora Muitos anos É um acúmulo Né Vai se acumulando Forma uma bolha E uma hora explode Exatamente É Eu sei Eu gosto Eu gosto de comparar O Estado Com algumas atitudes Nossas Enquanto pessoa Eu acho que Uma coisa Reflexo da outra O macro pro micro Do micro pro macro E muitas vezes A gente tem mania De ir escondendo A sujeira Embaixo do tapete Na casa da gente Na casa As vezes a gente joga Um papelzinho de bala Pela janela do carro E O Estado Ele Ele tem Muitos pontos falhos Né Que precisam ser revistos Não só na questão Da segurança pública Mas Em todas as searas Que constituem A gestão pública E principalmente Num país como o Brasil Que é Tem um território Extremamente Grande É Ele Ele é Extremamente difícil Uma conversa Por exemplo De Santa Catarina Com Amazonas Devido a extensão Territorial Que nós temos Eu acredito Que nós precisamos De um estilo De gestão Muito diferente Do que temos hoje Para a gente chegar Perto do ideal Ok Vamos falar então Aí Né Dessa área Do esporte Do teatro Que é tão Fascinante também E temos imagens Um vídeo Que vocês fizeram É isso? Sim Esse foi um Trabalho Que foi muito Muito satisfatório Fazer Que eu fiz Em parceria A gente É uma parceria Já Agora para 2017 Minha E do Paulo Meu chará O Corvo Grande Um abraço Para o Corvo Fera Da produtora Corvo Motion Outside Photography E ele Nós fizemos Esse trabalho Como um Um corta-metragem Agora para 2017 Que está No Youtube Tem um canalzinho Lá que a gente está Estamos começando A trabalhar agora Com essa parte Mais midiática Da internet PH3 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 De Paulo Henrique De Paulo Henrique De Paulo Henrique PH3 E Qual é o seu sonho? A gente focou Mais ou menos Em O quanto Estamos expostos A pagar Por aquilo Que a gente quer Pelo que a gente deseja Pelo que a gente acredita E Se eu não Pagar Se eu não correr Atrás do meu sonho Eu vou receber Para construir o sonho De alguém Então Eu tenho que buscar Esse equilíbrio E esse vídeo Ele ficou bem motivacional Ficou bem interessante Temos aí Pode passando Você vai comentando Sim Foi feito então O ano passado É A gente foi finalizado No Natal Eu lancei E agora Estamos começando A disseminação dele Agora Podemos Podemos Se quiser passar A gente pode ir passando Aí Acho que ele está preparando É uma frase Para você É A gente pode ir A gente pode ir Para você Que ele está preparando A gente pode ir A CIDADE NO BRASIL 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 E você quer falar aí Dos parceiros aí Que te ajudam Que apoiam Sim, claro Fica à vontade Muito obrigado Além do Paulo, né Do Corvo Exatamente Eu gostaria primeiro De falar sobre A importância do preparador físico Do técnico, né O meu trabalho hoje Dentro do triatlon É de executar Eu tenho um técnico O Júlio Vicunha Que é um técnico Amigo, professor A gente treina lá Com ele em São Bernardo E a gente tem uma conversa Diária aí Sobre treino Sobre recuperação E Não teria 5% Do resultado Que a gente teve em 2016 Que eu fui vice-campeão Da Copa Interior de triatlon Se não fosse esse trabalho E Saindo daqui Eu estou indo Para a nutricionista A Isabela Rodrigues Que também é uma parceira Fortíssima Desde que A gente está indo Para o terceiro ano De trabalho já Em 2016 Tivemos o apoio Da Secretaria Da Administração Penitenciária Apoio e patrocínio Do Clube Venacio Aires Que é Com Concessão de espaço Para treino E tudo mais A Minha mãe Que também Ajuda bastante Que ela tem Um salão de depilação E Sede carro E tudo mais Secretaria de Esportes Da Pichininga Com certeza Foi uma parceria Fortíssima Em 2016 E estamos conversando E estamos conversando Algumas possibilidades Para 2017 Corvo Motion Tem a Renofune De alimentos E Eu não tenho nada anotado Estou fazendo tudo de mente Provavelmente Não sei se estou esquecendo Alguma coisa Mas é Também apoiado É mais ou menos isso E para 2017 Temos algumas Algumas conversas Algumas reuniões Marcadas E sem as parcerias Não Não existe possibilidade Nenhuma Tem um professor De natação Também Que me ajuda Na parte técnica De natação Que é o Marcio Bittencourt Da Aquatraining Fantástico Fantástico É outro profissional Que faz o que gosta Que trabalha Com o que gosta E assim por diante E para 2017 Temos algumas Algumas possibilidades Novas Porque a minha meta Em 2016 Foi a Copa Interior De triatlon Agora para 2017 Estamos almejando Até uma vaga Uma possível vaga Para um campeonato mundial Em 2018 Então Eu estou com uma Um calendário De competições De aproximadamente 30 competições Para 2017 E onde as empresas Que estiverem Apoiando Patrocinando Elas estarão comigo Em todas as linhas De chegada De treinamentos Como é que faz para entrar contato Com você? Tenho o meu Facebook Paulo Henrique Martins Triatleta É um telefone Para contato Também Que Mas é É mais por Facebook Mesmo E E e-mail Há umas fotos suas Lá também Que está passando Sim Essa acho que é Mais ou menos Meados de maio E você participou De várias cidades Já Várias cidades Essa Copa Interior Ela englobou Cidades como Itatiba Englobou as cidades Itatiba Araras Piracicaba São Pedro E agora Próximo domingo Nós já temos A primeira competição Do ano Que vai ser Em São Pedro E a expectativa Está bastante Interessante Também Aqui em Tepichirinha Teria condições De fazer Ou não Com certeza Com a Lagoa Por exemplo Daria para fazer Com certeza Absoluta E tem algumas provas Por exemplo A primeira prova De triatlon minha Foi no Venâncio Com o Fernando Organizando Sim E acho que ali É onde tem Algumas Bastante gente Que começou ali A pensar em triatlon Então futuramente Pode ser que Dê para fazer Aqui uma prova Sim De estrada Uma estrutura E tem algumas pessoas Que estão almejando Isso já Estamos almejando Eu também Às vezes me contato Então temos Essa conversa E esse domingo Tivemos o do atlo Organizado pelo Renato Um grande abraço Também aí Tão difícil Que é Organização de prova Esse aqui é Do circuito de Tepichininga De corrida Né Essa foto E é E assim vamos indo Esse é o meu segundo lugar Na copa anterior de triatlon Com essa nossa Bela bandeira E a ideia hoje é essa Ir colecionando troféus Medalhas Mas é É levar os valores Do esporte Também Ao público Né As pessoas que eu conheço Às vezes a gente Acaba motivando pessoas Que a gente nem imagina Porque eu acredito Que o atleta hoje Ele é o gladiador moderno O atleta hoje Ele tem aquela Aquela aura Assim que ele 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 lida Com Inatingível Né Ele está sempre ali Buscando algo a mais Do que ele pode Ele está tentando Corrigir suas imperfeições E a Essa garra Essa gana Essa é o foco Disciplina Ele acaba Acaba Gerando um ambiente Em torno dele Que as pessoas vão Vão às vezes Se identificando E Bastante gente Chega Guto Comecei a correr Depois que eu vi você Para eu dar uma dica Alguma coisa aí Pô Voltei a pedalar E eu acho isso maravilhoso Ok Tem mais um intervalo João É isso? Não Não tem mais intervalo Então Podemos continuar aqui Vamos Pedir para você Passar Telefone de contato Mais uma vez Certinho Como é que faz Para que ele queria te apoiar Como é que faz Para ir atrás Do Paulo Henrique Hoje é a minha folga Do trabalho Do treino Apesar de folga Do treino Eu já nadei hoje Para poder Alguns tiros De preparação Para a prova de domingo Que vai ser em São Pedro Repito Pela Copa Interior Que é uma prova Muito bem organizada O meu telefone Para contato É o 15 9 9664 1893 WhatsApp Vivo Facebook Paulo Henrique Martins Tria Atleta Youtube PH3 E eu estou à disposição Hoje Como é um dia de folga Chegando em casa Eu tenho algumas coisas Para fazer Na parte burocrática Que é a elaboração Do projeto Para 2017 Já estamos iniciando Alguma conversa Com algumas empresas E por não ter certeza Eu ainda não posso Falar Está entrando em contato Está conversando Está em andamento E é aquela história A partir do momento Que eu tenho um logo Que eu tenho uma empresa Que está me auxiliando Nesse trabalho É uma parceria É uma parceria É um patrocínio Um apoio O que quer que seja Gera uma responsabilidade Muito grande Tanto para eu poder Dar o meu melhor Não necessariamente De pegar Os primeiros lugares Das competições Mas de eu fazer De eu fazer um jogo limpo De eu ser honesto De eu praticar Os meus treinamentos De maneira eficaz Disciplinada De eu dar o meu melhor Ali no que eu estou fazendo E porque vincula Ao mesmo tempo Que a imagem da empresa Ela vai ser vinculada Ao esporte A todas essas conquistas esportivas A tudo O que remete Às coisas boas Do ser humano De conquistas É também caso Os atletas Que às vezes Têm envolvimento Com doping Os atletas Que têm envolvimento Com brigas de trânsito Por exemplo Acabam também Vinculando essa empresa Isso Aí vai dar Muita responsabilidade Exatamente Porque é isso Que às vezes Muitas empresas Elas preferem investir Em eventos esportivos Do que em um atleta individual E hoje o meu trabalho É como um atleta individual Né Não Não por questão Egocêntrica Nada Mas é Porque eu tenho As minhas metas Dentro do esporte Igual a esse ano As principais metas São o campeonato paulista Brasileiro Buscando vaga Para o campeonato mundial 2018 Não sabemos ainda Onde vai ser E E E o trabalho É Vai ser árduo Vai ser Vai ser pesado E as empresas Vão estar comigo em todas Tanto o treinamento Nas entrevistas Nas mídias Nas reportagens Nas postagens De Facebook E É uma coisa Que me movimenta hoje Como eu disse Eu acordo Almoço Como Durmo Vivo O triatlon Nas horas vagas Eu trabalho Nas horas vagas Eu sou gente pretenciário Brincadeira O principal É sempre a nossa profissão Mas dá para conciliar As duas é perfeito Sim Exatamente Eu acho que sempre dá para conciliar A gente tem mania De dar desculpa Para as coisas Corpo mole Que a gente faz Eu não tenho tempo Bastante gente me fala Pô, eu quero voltar a correr Mas Quando a gente quer alguma coisa Encontramos tempo Nem que seja Vamos supor Hoje eu penso Putz E se eu mudasse de trabalho Se eu começasse a trabalhar Em horário comercial De segunda a sexta Como eu faria? Para ter uma carga horária De 40, 60 horas de treino Eu daria um jeito Simples Não pode pôr obstáculo Muito obstáculo na vida Nós nos sabotamos Essa auto-sabotagem Eu, por exemplo Eu acordo Vou para a musculação Vou nadar Pedalo Corro algumas vezes Chega lá no final do dia Um treino de corrida Um treino de pista Geralmente o SESI Eu treino no SESI É Que é um treino Que exige demais do mental Do foco Da disciplina Eu estou acabado O corpo começa a falar Viu, você está cansado Vai descansar Não, eu tenho que concluir esse treino Mas é um cansaço Assim que digamos Bom, né? A mente, né? É uma descarga boa Sim Eu falo da questão da sabotagem A nossa mente Ela não sabota Ah, vou começar uma dieta Segunda-feira Vou começar a correr Segunda-feira Chega na segunda-feira Não, come só esse docinho Não, dorme até mais tarde A nossa mente Ela vai se protegendo Da mudança Algumas vezes E é isso Paulo, muito obrigado Sucesso sempre a você Estamos à disposição Aqui na TVI também Muito obrigado Obrigado Conversei com o Paulo Henrique Vieira Martins Ele que é agente Pretenciado Mas também É triatleta Uma ótima tarde Tenha uma ótima semana Igualmente Muito obrigado a todos Ok E daqui a pouquinho Às 14h30 Tem camisa 99 Aqui Com o Toninho O Milton Nery Sua filha também A Julia Aqui na TVI Daqui a pouquinho Às 14h30 Ok Tenha uma ótima tarde E amanhã Estamos de volta Com mais um telescópio Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Apoio cultural Bolsa Creto Sistema construtivo para a obra de engenharia hidrogeotécnica Plano Familiar Camargo Tradição, seriedade e respeito WGB Seguros Esta segurança você não pode dispensar Tchau, tchau 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 Tchau